No programa do Via Certa na TV, na Band, a gente recontou a história da Suédna Rodrigues que desapareceu no dia 8 de abril de 2023, quando foi comprar frutas em uma feira em Cearamirim, região metropolitana de Natal. E na hora que o apresentador Hudson Silvestre estava contando a história, a senhora Anadege, mãe da Suédna, veio até aqui a Band para ver se a gente estava realmente passando a matéria. Ela tão cansada de procurar, das pessoas dizerem que iria passar a matéria, que ia ajudá-la. Então, ela veio conferir de perto. Eu estou com ela aqui ao meu lado, que vai me relatar mais, vai mostrar mais o cartaz que ela está aqui. Um ano de espera, né, dona Anadege? Um ano, é. Um ano de espera e em ter aqui nada ainda, nada de eu encontrar ela, minha filha. Eu queria tanto se alguém estivesse com ela, ou se ela estivesse num canto que... Ou se alguém visse ela em algum canto por aí, ligasse para a rádia, ou ligasse para algum irmão dela. Ou se alguém me conhecesse, chegasse lá em casa, dissesse onde ela estava, que a gente ia lá, ia bater onde ela estava. Porque eu não sei onde ela estava, porque se eu soubesse onde ela estava, eu já tinha ido bater lá. Eu já tinha ido, eu não precisava de ninguém, nem polícia, nem de ninguém. Eu mesma já tinha ido atrás dela já, porque eu não sei onde ela está. Eu queria só pelo menos sonhar, só. Ela, obviamente, muito emocionada, né? Como vocês assistiram ao programa, ela até passou mal. Então, o que ela pede é justiça, realmente, a polícia, em cima desse caso, para averiguar ali casas possíveis de prostituição, que possivelmente ela pode ter sido deslocada para lá. A gente não quer ensinar o trabalho da polícia, não. A gente apenas está divulgando, mais uma vez, essa angústia de uma mãe que procura a filha durante um ano, fez um ano de procura da Suedna Rodrigues. Além disso, a mãe, a família, passa por privações. E a gente vai deixar um pix aqui na matéria, para quem puder ajudar a essa família, que além desse desespero de ficar esperando a volta da filha, também passa por bastante privações. Eu sou Neuza Carlos, de Salto na Notícia, para o Via Certa Natal e TV Bandeirantes.